Imagine um mundo com mais justiça e paz, sem fome e miséria e com vidas em harmonia com o meio ambiente. Para alcançar essa realidade, um plano global foi traçado pela Organização das Nações Unidas. É a Agenda 2030, um conjunto de 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Compostos de 169 metas para combater desigualdades que devem ser atingidas até 2030 pelos governos, a sociedade civil, o setor privado e todos os cidadãos. Os ODSs por meio da Agenda 2030 são um plano de ação para as pessoas, o planeta, a prosperidade e para o alcance da paz por meio de parcerias. É um compromisso assumido por 193 países e inúmeras instituições, como o Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania foi a primeira Corte Superior Brasileira a criar em sua estrutura uma unidade exclusiva para a disseminação de práticas de sustentabilidade, com uso racional de recursos naturais, consumo consciente de insumos e a adoção de licitações com critérios sustentáveis. Alinhado à Agenda 2030, o STJ ainda assinou dois acordos importantes, com a ONU Mulheres, cujo objetivo é a adoção de políticas de igualdade de gênero e empoderamento feminino no tribunal. E com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, sobre o uso de recursos naturais e capacitação do corpo funcional em ações de educação socioambiental. Campanhas de conscientização em saúde, projetos de inclusão digital e ações de valorização de colaboradores vêm sendo ampliados e ganharam uma visibilidade ainda maior. A eficiência e eficácia das instituições também são objetivos do desenvolvimento sustentável e uma preocupação da Corte. Ferramentas de inteligência artificial e o uso de tecnologias inovadoras que evitam a judicialização, possibilitam priorizar julgamentos de questões ambientais e reduzem o tempo de tramitação dos processos. É o Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com a Agenda 2030, trabalhando para um ambiente cada vez mais sustentável. E você, já pensou no que está fazendo hoje, agora, para um mundo melhor?